Fala galerinha, beleza? Eu sou o professor Fábio Sosquini do Viajando pela Fisiologia. Olha só, muitas pessoas me perguntam assim, professor, vamos imaginar que amanhã, por exemplo, eu tenho um atleta de corrida de rua e ele vai correr a distância de 10km, ou 5km, ou 15km. E a pergunta é a seguinte, se ele transar, se ele fizer sexo, um sexo gostoso, muito bem feito, e ter aquele orgasmo maravilhoso, será que isso interfere na performance dele lá na corrida? Olha só, essa pergunta realmente é muito bacana, e às vezes as pessoas confundem as coisas, certo? Olha que bacana, transar um dia antes da competição vai reduzir a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica, vai aumentar a percepção de prazer, de bem-estar, e atenção, não vai mudar nenhum parâmetro de performance no seu atleta. Portanto, se o seu aluno tiver atividade sexual um dia antes da competição, mesmo que for sexo animal, aquela coisa inimaginável, não vai afetar a performance dele. Existem vários e vários estudos na literatura mostrando que não altera força de pressão manual, que não altera potência muscular, que não altera capacidade de cadência, que não altera economia de corrida, que não altera variáveis importantes de performance para o aluno desempenhar o seu papel no dia da prova lá que ele vai fazer. Então, se você quiser saber mais sobre isso, eu preparei um artigo muito bacana para você. Na descrição desse vídeo tem lá como você pode fazer download e ler um artigo top sobre atividade sexual um dia antes da competição, não interfere em nada, em nada a performance do aluno. Agora, se esse cara quer transar e não conseguiu transar e ficar puto por isso, isso sim pode mudar a performance dele, beleza? Beijo no coração, tamo junto e vamos que vamos!